Paulo relatou que o que ele passou no terceiro céu não pode ser compartilhado com ninguém. Essa passagem me fascina particularmente por causa de minha mãe, que sofreu com uma doença maligna que a levou à morte depois de quatro anos. Quando ela morreu, aqueles que estavam com ela chegaram a invejá-la. Ninguém lamentou porque ela já estava no céu e falou coisas como as que Paulo escreveu nessa passagem. Ela se maravilhou com aquele fenômeno indescritível que estava experimentando e ela dizia, não dá para explicar, não dá para explicar. Paulo também falou sobre coisas indizíveis sobre as quais não é permitido ao homem falar. Paulo nunca se recuperou da sua experiência de conversão. Aquela experiência da estrada de Damasco transformou sua vida. Antes da estrada de Damasco ele odiava os cristãos com todas as suas forças, mas depois tornou-se o maior missionário, o maior pastor, o maior professor e o maior escritor da igreja cristã. Paulo viveu para Cristo, por Cristo e em Cristo. Ele também jamais se recuperou da sua experiência no deserto árabe. Como rabino grande estudioso das escrituras e uma das maiores cabeças daqueles dias, ele teve sua mente renovada. Foram necessários três anos no deserto, dos quais ele nunca se recuperou. É por isso que suas epístolas são tão inspiradoras e tão repletas de verdades profundas e inspiradas por Deus. Mas ele também não se recuperou da sua experiência celestial. Depois dela, ele sempre teve um pé no céu e outro na terra. Acho que Deus precisou usar de muita disciplina para manter o outro pé de Paulo na terra. Paulo vivia com essa tensão, esse desejo forte de partir e estar com Cristo no céu. Ele falou sobre isso no primeiro capítulo da carta aos filipenses, dizendo que deixar este mundo era muito melhor para ele, mas como os filipenses precisavam dele, ele estava disposto a viver aqui. É simplesmente uma bênção termos você aqui conosco. Mas será ainda mais importante você cadastrar-se em um dos cursos do Encontro com a Palavra, gratuitamente. Isso, vá na descrição do vídeo, tem o link, clique no link, e você vai ter a oportunidade de se cadastrar no Encontro com a Palavra. E você vai ter a oportunidade de se cadastrar no Encontro com a Palavra.